O meu coração tá tão brosa, invejosa na avenida deste lado Vitória é, já não é brincadeira, saia da frente que vai levantar a poeira Vitória é, já não é brincadeira, saia da frente que vai levantar a poeira A nossa, a nossa bateria é tradição, batendo forte e conquistando o coração Ó comunidade! Váis, váes, 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 filmequeiro O samba da 14 é de janeiro,ja janeiro Vai disparar! Acorda, minha gente, tá na hora da alegria se esmarcar O meu coração tá tão brosa, te venha de roda na avenida vestular Acorda, acorda, minha gente, tá na hora da alegria se esmarcar O meu coração, o meu coração tá todo proza, de verde e rosa na bebida cristal. Vitória, rei, já não é brincadeira, saia da frente que vai levantar poeira. Vitória, rei, já não é brincadeira, saia da frente que vai levantar poeira. O que é a nossa, a nossa bateria é a transmissão, batendo forte, confusado com a ação. O que é que tem? Pate, bate, pate, 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 pateiro, o Sambac catorze é de janeiro, ajudem ele. Pate, bate, pate, pate, pateiro, o Sambac catorze é de janeiro, ajudem ele. �ó nem verde, nem verde, nem rosa, vem lá, vem cá. Sou o peito desse meu ensadinho, faz sorrada de segurança. Eu sou a vitória reta a brigar, brilhar Eu sou a vitória reta a brigar, brilhar Se não vem, já virá quem é passar Outra fumaça, vou botar a feria Se não vem, já virá quem é passar Outra fumaça, vou botar a feria Bate palma, minha comunidade! Subir de vossa, haja coração Quero ouvir vocês, quero ouvir! A alegria de viver Se eu nasci! Se eu nasci, já virá quem é passar Vão vitória reta a brigar, brilhar O que é que tem? Subir de vossa, haja coração Eu quero ouvir vocês cantando aí! A alegria de viver Se eu nasci, já virá quem é passar De vossa, haja coração Vamos lá pra essa 14 de janeiro! Peço do samba! Alô, vitória reja! Chegou! A alegria de viver Pode ser melhor Pode ser melhor Eu quero que seja melhor Vamos lá pra essa 14 de janeiro! Peço do samba! Alô, vitória reja! Chegou! Chegou! Alô, vitória reja! Alô, vitória reja! Ai se você tenta, não dia é prece Negrana reja! E uma. Tinta correndo na lou происa Banalha em suas mãos Na terra instructional Pode ir para a samba! México. Senmeia, mãe! Ela é tortafona! Se meia! O banto de Jaceがreia Naya chegou! Aga de você. Avenida, até fez a mês O banto de Jace que areia! Eva já chegou! Se meia, mãe! Semena! O banto de Jac JUDY Jaiá chegou na veia, a maçônia tá em pé, cabelo de rosa alocheia Ninguém pode calar, com uma consciência Preto no branco, entre trancos e barracos, venceu a resistência Compa-coupa no jornal, compa-coupa no jornal Amparado pela fé, que passou a ser parteão Extra, extra, vitória das cinzas, a glória e demonstrada que a escola vai passar Tem peladão pra gente comemorar, amizade, carnaval e tradição O mundo novo, camisa, mão e mão, salve a comunicação Nasci vão 60 anos, dia cedo a gratidão Tinta com a resolução da vida, a verdade em suas mãos Campeonário fez da crítica, a voz de uma nação C.B.A. vai, C.B.A. Alô minha base, vai fechar hein Ué C.B.A., C.B.A. vai Quero ouvir a comunidade cantando Bora bateria Ué Ninguém Ninguém pode calar, com uma consciência Tem no branco, entre truque e barracos Vamos cantar A gente tem no branco, entre truque e barracos A gente tem no branco, entre truque e barracos Amparado pela fé, que passou a ser parteão Bomba, bomba no jornal, que passou a ser parteão Amparado pela fé, que passou a ser parteão Amparado pela fé, que passou a ser parteão O que é que tem? Extra, extra, vitória das cinzas, a glória e demonstrada que a escola vai passar Tem peladão pra gente comemorar, amizade, carnaval e tradição O mundo novo cabe na palma da mão, salve a comunicação Lá se vão setenta anos de eterna gratidão O que é que tem? Tinta correndo nas veias Calderado fez da crítica, autor de uma dança Ué C.B.A., 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 Alô mestre de chocolate Amazônia tá em fecha, verde, roda é lua cheia Sem beia mãe, sem beia, o manto de jaciclareia Daia chegou na aldeia Amazônia tá em fecha, verde, roda é lua cheia Amazônia tá em fecha, verde, roda é lua cheia Não guarda em fecha, verde, roda é lua cheia Amazônia claro na palma da caixa, verde, roda é Apaixão上da ganhou iremeta no ar E de bonzada, quem é mexer a morna stable Kim Si? Ex trio é lua cheia Tem peladão a gente comemorar, as polsas não Minha refuteuam dá lua cheia adianta a nossa roda vó cheia A mesma crítica após o balanção Semeia a mão, semeia O mando de jacinho da areia Lá já chegou na aldeia A Amazônia tá em festa Vem que manda uma cheia Semeia a mão, semeia O mando de jacinho da areia Lá já chegou na aldeia A Amazônia tá em festa Lá já chegou na aldeia E agora, vítimos a na trísona de vida Desde a luta que sonriou lá E agora, vítimos a na trísona de vida O mando de jacinho da areia Lá já chegou na aldeia A amazônia tá em festa Vem que manda uma cheia A amazônia tá em festa Vem que manda uma cheia A amazônia tá em festa Vem que manda uma cheia Semeia a mão, semeia Semeia a mão, semeia A amazônia tá em festa Vem que manda uma cheia A amazônia tá em festa Vem que manda uma cheia Semeia a mão, semeia O mando de jacinho da areia Lá já chegou na aldeia Com a amazônia tá em festa Vem que manda uma cheia Branco ou branco, ele é branco de barrancos Vendeu a receita por favor do jornal E a reação, tamparado pela fé, a superpacção Contra a força, ele é branco E a reação, tamparado pela fé, a superpacção Extra, extra, vitória, dois mil anos A glória e de montadas de escola Cobeia e de ar, empretão, pra gente comemorar Cogeza do carnaval e bravação O mundo lombo, caminando modo a mão Olha o povo da edição Limbo de ma quantities, em termas de посol Siga correndo mais filha, ameaça de suas mãos Caldeira no vejo da física, amor de badação Sem requests, sem seguia O banco de g Jessica eira Daia chegou na aldeia A maçã da impreta Vem de volta a lua cheia Bebeu a maçã Bebeu a maçã O prato de peste e areia Daia chegou Da aldeia A maçã da impreta Vem de volta a lua cheia Ninguém pode encarnar Com a consciência Preto no pão E que estamos em paz Vem de volta a lua cheia Vem de volta a lua cheia De a nação Aparece o pelo pelo E o nosso ser marido Vem de volta a lua cheia De a nação Aparece o pelo 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 E o nosso ser marido Esta, esta Vitória Da espirante A glória Que de vontade Que já vai passar Vem de volta a lua cheia É bom! Música 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 Música